Que entrem as tribos do alto Rio Negro, toquem os Maracás! A fumaça anuncia, toquem os Maracás do Rio Negro, toquem os Maracás do Rio Negro. Toquem os Maracás do Rio Negro, a fumaça anuncia, navega noiva, o vento desaline os teus cabelos, enche os teus ouvidos de segredos, estrelas no céu, são os olhos da cunhão. Ela viaja, lavrando várzeas e banzeiros, estrelas da alba, sol da manhã. Tece o sonho, cor da mata, canta os índios gemeiros, toquem os Maracás do Rio Negro, toquem os Maracás do Rio Negro, toquem os Maracás do Rio Negro, a fumaça anuncia. A fumaça anuncia, toquem os Maracás do Rio Negro, toquem os Maracás do Rio Negro. Toquem os Maracás do Rio Negro, toquem os Maracás do Rio Negro, a fumaça anuncia. Ela viaja, lavrando várzeas e banzeiros, estrelas da alba, sol da manhã. Tece o sonho, cor da mata, canta os índios gemeiros, toquem os Maracás do Rio Negro, a fumaça anuncia. A fumaça anuncia, toquem os Maracás do Rio Negro, toquem os Maracás do Rio Negro, a fumaça anuncia. Toquem os Maracás do Rio Negro, toquem os Maracás do Rio Negro, a fumaça anuncia.